Música Timor-Leste empresta uma 8 milhão atos tolhos do Banco Mundial. Country representantes do Banco Mundial Timor-Leste, do Banco Mundial Timor-Leste empresta uma 8 milhão atos tolhos do Banco Mundial no Ossane, Timor-Leste se selou a duração de tempo, tinanhat nolo. O governo de lenda do Banco Mundial do Banco Mundial é uma das mais pequenas do mundo. No momento, do Banco Mundial do Banco Mundial é cerca de 300 milhão, e esse dinheiro é por 40 anos de tempo para ser pagado. Então, é uma quantidade muito pequena. Além de Timor-Leste, temos empresta o São José Banco de Desenvolvimento Asiático que é de B, o montante em milhão atos nem resen. O governo Timor-Leste empresta o São Jiracné onde financia infraestrutura básica, se reanescent, estrada, ponte e bem-mós, eletricidade no selou-tão. Romaldo Neves, Tito Silva, XMN.